Aqui é o quartinho de Sidneya, aqui é uma salinha que eles têm, e nós vamos agora aqui na parte da cozinha, ali é outro quartinho também. Aqui a vida deles é simples, aqui é o fogão, fogãozinho a lenha, aqui o cantinho deles. E o maior sonho deles é dar uma vida melhor para os filhos, né? E aqui é o fundo da casa, deixa eu dar uma olhada aqui para mostrar para vocês como que é. E nós vamos tentar ajudar.